Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 78 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Uma vez, oprimida tão terrivelmente por esses sofrimentos Entrei na capela e pronunciei do fundo da alma estas palavras Fazei de mim, ó Jesus, o que quiserdes Eu vos adorarei em toda parte E faça-se em mim toda a vossa vontade Ó meu Senhor e meu Deus Que eu glorificarei a vossa infinita misericórdia Por esse ato de subomissão Afastaram-se esses terríveis tormentos Então de repente Vi Jesus que me disse Eu estou sempre no teu coração Um alegria inconcebível penetrou na minha alma Enchendo-a de um grande amor a Deus Do qual se inflamou o meu pobre coração Reconheço que Deus nunca permitirá Mais do que possamos suportar Oh, nada mais temo Pois se Ele envia a alma grandes tormentos Sustenta com uma graça ainda maior Mesmo que não a percebamos Um só ato de confiança Em momentos assim Dá maior glória a Deus Do que muitas horas de consolos Passadas em oração Vejo agora Que quando Deus quer manter a alma nas trevas Não há livro nem confessor algum Que a consiga iluminar Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo filho Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós